Música Bem-vindos a mais um Direto a Falar, um programa produzido em parceria pelo ETV e pela revista Advocados. O advogado Pedro Paes de Almeida, sócio da Abreu Advogados, foi eleito vice-presidente da União Internacional des Avocats, a maior e mais antiga organização internacional de advogados do mundo. Pedro Paes de Almeida é o nosso convidado deste Direto a Falar e desde já muito bem-vindo. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. E começava a perguntar os parabéns pela sua eleição. Foi num congresso em Valência no mês passado. Exatamente. Foi em primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite. Muito me honra estar aqui, partilhar consigo um pouco da história da UIA e um pouco também do meu percurso e da minha história e dos meus projetos na UIA. A eleição foi de facto como vice-presidente no final do mês de outubro, durante o congresso anual, que desta vez teve lugar em Valência. O IIA tem sempre, todos os anos, um congresso anual e dentro desse congresso anual existe uma Assembleia Geral e dentro da ordem de trabalhos dessa Assembleia Geral consumou-se então a minha eleição como vice-presidente da UIA. É a mais antiga organização do mundo na área. É. Quando é que foi fundada? Foi fundada em 1927. É de facto a mais antiga. Outras organizações internacionais de advogados já nasceram de pequenas cisões da UIA, designadamente a IBA, a IBA que é no fundo a congénero americana, a International Bar Association, que de resto é maior em número de membros, mas que nasceu no fundo de uma cisão, de uma ramificação da UIA. E é também o primeiro português num cargo de liderança da União, desde a linda da Palma Carlos, em 1962. Exatamente. Tenho o privilégio de ter um antecessor ilustre, que foi de facto presidente da União Internacional dos Advogados em 1962-63. Na altura os mandatos de presidente eram exercidos por dois anos. Hoje em dia, obviamente, com a organização muito maior, reduziu-se há uns anos esta parte, os mandatos dos presidentes, para um ano só. De acordo com os estatutos da UIA, o que acontece é que é-se eleito como vice-presidente e depois faz-se um ano como vice-presidente, faz-se um ano como presidente designado e depois faz-se um ano como presidente. No fundo eu, o objetivo, e aliás o meu percurso, será no fundo de ascender ao cargo de presidente em 2017. Em outubro de 2017 serei então o presidente do IIA. E aí será o primeiro português a assumir a presidência? Aí serei o primeiro português depois do professor Adelino Palma Carlos, depois de 1963, também foi presidente. E em termos gerais, quais são as principais áreas de atuação da UIA? Fundamentalmente são duas. Uma delas é a questão dos direitos humanos dos advogados. O que é que isto significa? Significa, no fundo, defender a defesa. Infelizmente os advogados são perseguidos pelo exercício da sua previsão em muitas partes do mundo. E, obviamente, sempre que um advogado aparece a defender determinado cliente em determinados estados, muitas vezes é alvo de sanções disciplinares e às vezes até mesmo de abertura de processos criminais, pelo simples facto de estar a defender alguém. E ainda há muitos países onde isso acontece. Infelizmente há mais... Repara, bastava que existisse um só à volta do mundo em que isso acontecesse e em que os princípios do Estado de Direito estivessem em questão para que a UIA interviesse. Mas, infelizmente, são bastante mais do que uns, não é? Se calhar não cabem nos dedos de duas mãos completas. São diversificados e, obviamente, são também problemas que se repetem de tempos a tempos, consoante a alguém que é acusado da prática de determinado crime. Até aí tudo bem. Agora, depois desse alguém, seja ele quem for, terá direito a uma defesa e terá direito a um advogado e, obviamente, só pode ser considerado culpado depois de transitada uma sentença. E a UIA, nesses casos, acompanha os processos? A UIA tem um instituto, chamado o Instituto Rule of Law da UIA, em que tem cerca de 10 advogados em voluntariado que estão, no fundo, no dia a dia a acompanhar estas situações e, perante uma determinada denúncia de alguém, estuda os dossiers e, depois, em função da análise que fazemos dessas situações, vê-se qual é o meio adequado de intervenção àquela situação em concreto. E pode ser mesmo assumir a defesa da pessoa em questão, em alguns casos? É um dos casos. Normalmente não é assumir diretamente a defesa, porque, obviamente, a UIA e os advogados da UIA podem não ter nenhum colega nesse país em concreto para defender esse advogado, mas o que fazem é arranjar um advogado local que assume essa defesa. Mas, muito mais do que assumir também a defesa, há estádios anteriores em que a intervenção da UIA se tem revelado preciosa. Posso-lhe dizer, normalmente, perante uma situação destas e analisada a situação, a UIA começa por escrever uma carta ao Presidente da República desse país, ao Ministro da Justiça e, afim, a todas as autoridades ligadas ao meio judiciário, designadamente também bastonário da ordem dos advogados quando existe a ordem dos advogados nesse país e, no fundo, chamar-lhes a atenção para que teve conhecimento e, no fundo, dar conhecimento da denúncia que lhe foi apresentada e dar às autoridades oportunidade, no fundo, de contarem a subversão dos factos. E depois, a partir dessa intervenção, logo se vê quais são as fases seguintes. Mas, felizmente, em alguns casos, a situação acaba por ser retificada logo a esse nível. Mas, já tem chegado a situações extremas em que os advogados acabam mesmo por serem julgados pela prática de infrações que não cometeram e a única infração que cometeram foi, de facto, assumir a defesa de alguém que o poder instituído acha que não merece defesa. E, nessas situações, a UIA, para além de assegurar a defesa local por um advogado constituído e idóneo e isento, também está presente no próprio julgamento para, no fundo, amplificar a nível internacional o que é que está a passar naquela sala de audiência. E, obviamente, isso tem um efeito de pressão muito grande, porque, obviamente, nenhum país quer ver o tipo de justiça que a ministra, nestes casos, nas primeiras páginas dos jornais. E em que países, neste momento, é que preocupam mais a UIA, neste momento? Repara, há problemas na Guiné-Equatorial, há problemas na Turquia, há problemas no Burundi, há problemas na República Democrática do Congo, enfim, há na Colômbia. Ou seja, na maioria, em países em desenvolvimento? E com democracias frágeis ou regimes que não são democracias? São, sobretudo, problemas que, obviamente, normalmente se verificam mais em países em vias de desenvolvimento, sem dúvida. E que outro tipo de iniciativas é que promove a UIA? Esta é a componente, de facto, dos direitos humanos, depois tem uma outra componente que eu diria também muito importante, que é uma componente de formação. A UIA tem cerca de 43 comissões constituídas, que cobrem todos os ramos de direito e mais algum que se possa imaginar, desde, começando pela letra à arbitragem e depois passando pelo direito de trabalho, laboral, fiscal, enfim, há todas as áreas do direito. E estas comissões, no fundo, o que fazem é, durante o ano, colaboram na organização de seminários, seminários esses que, no fundo, se organizam um pouco à volta de todo o mundo, normalmente em parceria com as ordens de advogados locais desses países onde elas têm lugar e, no fundo, que têm uma componente, fundamentalmente, de formação. Para além disso, existe também o Congresso Anual, onde, obviamente, tipicamente, as 43 comissões reúnem e têm sessões de trabalho também para discussão de temas, obviamente, temas que, obviamente, são sempre tratados numa perspectiva de direito comparado e que é, obviamente, muito útil para a formação dos advogados em geral. Eu próprio, quando entrei na UIA há 20 anos, em 1995, era um jovem advogado e beneficiei muito dessa formação que as comissões da UIA acabam por proporcionar. E é isso que eu lhe ia perguntar, como é que um advogado se pode juntar à UIA? Muito facilmente, basta ir ao site da UIA e, obviamente, lá tem logo o formulário de adesão. Depois é preencher o formulário, é fazer prova de que é, de facto, um advogado e que tem a sua inscrição em dia na respectiva ordem, no caso, na portuguesa, na ordem dos advogados de Portugal e, a partir daí, manda para lá o formulário, manda para lá essa prova de inscrição válida na ordem dos advogados de Portugal, no caso de ser um português. Neste momento há muitos portugueses que são sócios da UIA. A UIA tem cerca de 60 membros atualmente e tem, normalmente, uma representação nos congressos, ano após ano, na casa dos 30, 40 membros, todos os anos vão ao congresso. A UIA, já em 2003, organizou um grande congresso em Lisboa. Na altura foi um congresso participado por cerca de 1.200 advogados. Era presidente da República, na altura, o doutor Jorge Sampaio, que, aliás, inaugurou o congresso, que teve lugar no Centro Cultural do Lém e foi um grande congresso. Ainda continuo a encontrar colegas estrangeiros que fazem rasgados e elogios à forma como decorreu o congresso. E está nos seus planos fazer um encontro desses em Portugal? É assim, dez anos... Treze anos depois, não é? Treze anos depois, ainda é pouco tempo. Em termos do UIA, ainda é considerado pouco tempo para voltar a repetir, sobretudo na mesma cidade, não é? A organizá-la em Portugal teria que ser, provavelmente, na cidade do Porto, que, obviamente, também teria todas as condições para acolher um congresso deste tipo. Mas, eu diria que ainda é cedo para pensar em fazer um novo congresso. Cá em Portugal. Em termos de objetivos, além dessa atuação que já tem na área dos direitos humanos, na área de projetos, na área da formação e outros, o que é que define como suas prioridades para este mandato? Eu tenho uma prioridade que, obviamente, tem a ver com a língua portuguesa e essa prioridade passa por tentar que a língua portuguesa passe a ocupar um lugar de língua de trabalho. Atualmente, o UIA tem três línguas de trabalho. São elas o inglês, o francês e o espanhol. Depois, tem o rol de sete ou oito línguas, em que a língua portuguesa está incluída, que são línguas oficiais da UIA, mas não línguas de trabalho. Ora, uma das minhas batalhas será por tentar que a língua portuguesa também seja... Seja uma das, nesse caso, quatro línguas de trabalho oficiais. Exatamente. E porquê? Porque, obviamente, entendo que o português é uma língua falada por cerca de 20% dos advogados a nível mundial e, como tal, eu acho que a língua deve ter esse destaque ao nível da UIA. E, por outro lado, também será uma forma de tentar agrupar na minha presidência todos os advogados que falam a língua portuguesa, designadamente os países africanos de língua oficial portuguesa e, obviamente, o Brasil, o Timor-Leste, o Macau, etc. E há também o objetivo de aumentar a presença da UIA nesses países? Sem dúvida. E que lida em Portugal, pai? Claro. Não, não, sem dúvida. Passarão também, as minhas prioridades passarão também por tentar a constituição de comitês locais da UIA e tentar também que as ordens dos advogados, que ainda não são membros da UIA, porque a UIA tem dois tipos de membros, tem os membros singulares, os advogados individualmente considerados ou as sociedades de advogados e tem também as ordens dos advogados. A ordem dos advogados de Portugal é, obviamente, membro da UIA, a caixa de previdência dos advogados e solicitadores é membro da UIA e, enfim, há muitas ordens de advogados e caixas de previdência por esse mundo fora que são membros coletivos da UIA. Ora, um dos desafios que também terei pela frente é tentar que as ordens dos advogados, sobretudo dos países africanos de língua portuguesa, se tornem também membros coletivos da UIA. E, neste momento, quantos associados têm a UIA? Há bocadinho referiu que não é a maior do mundo, mas é a mais antiga. A UIA, em termos de representatividade de advogados, considerando os membros coletivos, são cerca de dois milhões de advogados à volta do mundo. Obviamente que temos uma boa ajuda dos nossos colegas brasileiros, que só eles são cerca de 700 mil, mas são estes os números. 700 mil brasileiros? Advogados brasileiros. Membros da UIA? Não, não, não. Membros da ordem da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que por sua vez é membro coletivo. Ou seja, há mais uma razão para que o português seja uma língua de trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Vai ser essa a batalha. Obviamente que o Brasil tem muito interesse nisto e, neste momento, eu tenho o Brasil comigo e, obviamente, a apoiar esta minha luta. E em que outras zonas do globo é que a UIA tem forte implantação na Europa? Obviamente a sua maior força de implantação está na Europa. Depois tem uma implantação também bastante forte na África francófona. Curiosamente, também a implantação na África francófona é muito grande. Aliás, as delegações da África francófona representam normalmente um percentual muito elevado do número de participantes em cada congresso. E, em termos de projeção da UIA, há algum objetivo que queira, até a nível mediático, há a ideia de tentar promover a imagem da União neste mandato? Ah, sem dúvida. Eu acho que a UIA tem que se continuar a afirmar... Tem que se continuar a afirmar, tem que se continuar a afirmar como uma grande associação internacional representativa da classe e tem, obviamente, que continuar a apostar fortemente na defesa dos direitos humanos dos advogados. Toda a gente acha que ser advogado não se precisa de alguém que o defenda. Ora, não há pior defensor do que o advogado em causa própria. Pois é evidente que quando o advogado é perseguido só pelo facto de estar a exercer um determinado patrocínio judiciário que alguém entende que ele não o deve fazer, obviamente o advogado está numa situação muito frágil e precisa de ele também de defesa. Pelo próprio de ajuda, claro. E, em termos de, nesta área dos direitos humanos, ponderam, por exemplo, estender essa atuação para fora do apoio aos advogados, também denunciando outro tipo de situações envolvendo clientes dos advogados, por exemplo, em países muito complicados do ponto de vista dos direitos humanos? Para lhe dizer com franqueza, não. E por uma razão muito simples, porque entendemos que os direitos humanos em geral já existem uma série de organizações... A Ministria Internacional e outras. A Ministria Internacional e outras, que no fundo têm como principal preocupação essa. Em relação aos advogados, eu de facto não conheço mais nenhuma que especificamente esteja preocupada com os direitos humanos dos advogados, pela razão que há pouco referi, é porque as pessoas acham que, à partida, o advogado não tem problemas. Defende-se a si próprio e, normalmente, não terá esse género de problemas. Ora, não é verdade. Com os recentes ataques terroristas em França, o tema do terrorismo voltou à ordem do dia e há quem receia um aumento das medidas securitárias à custa dos direitos humanos. Isto é um tema que preocupa, por exemplo, os advogados em países, portanto, de Norte de África e outros, e mesmo na Europa. É um tema que o preocupa a si. Preocupa-me, sem dúvida. Sobretudo, acho que não se pode cair na tentação de se achar que, de repente, qualquer refugiado sírio é um potencial terrorista. Acho que, obviamente, os serviços de segurança dos Estados-membros da União Europeia têm que fazer o seu trabalho quando acolhem um refugiado e, sobretudo, quando o Estado Islâmico vem para a imprensa internacional dizer que infiltrou não sei quantos mil entre os refugiados e que, obviamente, não há razão nenhuma para não acreditar nessa afirmação, muito pelo contrário, considero que ela deve ser levada muito a sério, mas com esta ponderação e com este trabalho de inteligência adicional que se tem que fazer sobre cada refugiado, não se pode confundir um refugiado de uma guerra com um terrorista. São os refugiados que fogem, precisamente, dos terroristas. Mas como é que, por exemplo, sabemos que alguns dos autores dos atentados já estavam referenciados pelo serviço de informação. Como é que as democracias podem, por exemplo, aumentar a pressão sobre esse tipo de radicais dentro da sociedade, mantendo, ao mesmo tempo, o direito à pressão de inocência ou um julgamento justo? Ou seja, não haverá, se calhar, a necessidade de medidas mais duras, por exemplo, junto das pessoas que são referenciadas como radicais? Repare, eu acho que os princípios, para mim, os princípios do Estado de Direito são sagrados. E por isso acho que... Mesmo em situações destas? Repare, com certeza que há situações excepcionais. Mas essas situações excepcionais têm que ser absolutamente excepcionais e não se pode fazer da exceção regra. E por isso eu diria que se os serviços secretos de determinado país, europeu ou não, têm determinada pessoa como referenciada, têm que fazer a sua investigação e têm que ver se têm matéria ou não têm matéria para acusar e para acusar da prática de um crime. Se tem, muito bem, faça-o. Se não tem, obviamente deve manter a vigilância sobre essa pessoa, mas não pode fazer detenções arbitrárias porque não podemos estar a cometer o mesmo erro que, no fundo, dizemos que outros países... Refere-se a Guantanamo, por exemplo. Por exemplo. E este é um tema que a UIA vai acompanhar? Claro, esse tema é um tema que já devia estar resolvido há muito tempo, não é? É um tema que eu diria que é um calcanhar daqueles no presidente Obama, presidente dos Estados Unidos, que obviamente começou o seu mandato a dizer que resolvia aquilo num determinado período de tempo e acaba, no fundo, por chegar praticamente ao final da sua segunda, do seu segundo mandato e o problema subsiste. Ontem na imprensa vinha que tinha um tratado de transferência de mais dois ou três presos para um país do Médio Oriente e eu espero que o presidente Obama possa resolver esse problema antes de terminar o seu mandato na Casa Branca. Mas, obviamente, isto é um pouco de wishful thinking, porque, de facto, o problema é complexo e, por vezes, e é, no fundo, pegar-me... E é essa ponderação que tem que ser feita entre o Estado de Direito e a necessidade de evitar ataques terroristas. Exatamente. E ainda sobre o tema do terrorismo. Nos países onde a UIA está presente, haverá certamente casos com advogados que defendem este tipo de pessoas? Tem havido problemas com advogados que defendem suspeitos de terrorismo? Não. Não temos notícia de nenhuma denúncia de que qualquer Estado tenha tratado de mal determinado advogado por defender um terrorista. Mas eu há pouco, voltando um pouco atrás, e é aquela questão do terrorismo. Eu acho que também tem que ser, e obviamente isto não é nada novo, mas é alguma coisa que eu acho que o problema também passa muito por aí. E passa pela pedagogia e passa pela boa integração das comunidades estrangeiras. Eu acho que Portugal é um bom exemplo a esse nível, porque, portanto, se recuarmos ao início da década de 70 e à descolonização em Portugal, nós sabemos que, de repente, cerca de um milhão de portugueses vindos das ex-colónias... Integraram-se em Portugal. Integraram-se completamente em Portugal, independentemente da sua raça ou do crime. E há também minorias religiosas que se instalaram no país. E há minorias religiosas e tudo vivemos de uma forma pacífica. Mas o que é que é diferente em Portugal, de países, por exemplo, como a Bélgica ou a França? O que é que falhou nesses países? Eu acho que o que é diferente nesses países, tanto quanto me é dado a conhecer, é que essas comunidades acabam por viver em gueto. E vivendo em gueto, obviamente, se as comunidades não forem integradas, a tendência para despertar desses fenómenos é mais... é mais latente, é mais fácil disso acontecer. Muito bem, muito obrigado por ter vindo a ter tido falar e pela sorte pelo seu mandato. Muito obrigado. E nós voltamos depois de um breve intervalo com um novo tema e um novo convidado.